A palavra 309 do vocabulário básico do idioma alemão é um substantivo, trata-se aqui da palavra der euro, que trazido ao idioma português significa o euro. Em relação à pronúncia, aqui tem que cuidar, porque muitas vezes eu escuto as pessoas falando, ah, isso custou tantos euros, e os alemães eles não vão entender porque nós estamos falando de qual moeda, porque a pronúncia é euro, então o EU no idioma alemão nós vamos pronunciar com som de oi, então fica der euro, der euro, der euro. O plural tem dois, e ambos são usados, de euros e de euro, então vamos aqui ao exemplo, Agora eu vou receber abaixo nos comentários os exemplos de vocês, com muito prazer eu vou ler cada um deles. Obrigado. 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 Obrigado.